Olá pessoal, aqui é a Lita. Hoje eu vim apresentar para vocês essa bonequinha da turma de inclusão social. Só que essa daqui, ela mede aproximadamente 30 centímetros de altura. Ela é uma boneca com muletas, ela tem uma das pernas amputadas, certo? Ela é toda feita em tecido de algodão. Eu uso tricoline, né? E para roupinha também tricoline, eu uso tricoline estampadinha, tá? O vestidinho é forrado, ela tem calcinha, calcinha de feltro, camisetinha, tá? O cabelo é de lã, o rosto é pintado, tá? Pintado a mão livre. O sapatinho é de feltro, certo? Aqui tem um detalhe, a muletinha dela é de feltro, né? De bambu, aquele bambuzinho, né? Espetinho, e é revestida com feltro. E aí tem esse elástico para poder colocar na mão. A mão fixa, a gente pode colocar assim, encaixa no bracinho. Vamos ver se eu consigo colocar com uma mão só. Aqui. Pronto. Só arrumar direitinho, tá? Ela não fica em pé sozinha, tá, gente? Ela precisa de um apoio, porque ela... Mas ela fica sentadinha. Vou tentar colocar outra aqui. Deixa eu ver. Pronto. Tem esse elástico. Aí, aqui, ela precisa ficar num apoio, porque é mais pra orientação, tá? Então, é isso. Tem o acabamento de cianinha. Esse é um modelinho. Ela pode ser feita em outras... Como versão menino, versão menina. Tamanho maior, que essa daqui é 30 centímetros. Pode ser feita com 45 centímetros, como os outros bonecos. Tá? O que mais? Pode ser feito com menino, menina. Cor de pele também. Cor de cabelo, essas coisas. E na hora que vocês forem encomendar, Vocês vão escolher a como preferir, tá bom? Pode ser feita com a perninha... As duas perninhas. Ou com uma delas amputada, como essa daqui. Certo? Então, é isso, pessoal. Se vocês querem ver mais informações, mais fotos, É só acessar tanto o blog, página do Facebook, Ou até mesmo a loja. Pra maiores informações, pode entrar em contato por e-mail, Ou pelo WhatsApp. Tá? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, Ou também no final do vídeo vai ter Toda a descrição de como vocês entrarem em contato comigo. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.